A Associação Infantil Canaman resolveu ajudar adolescentes carantes. Porque eles são o nosso futuro. Vamos ouvi-los. Vamos quebrar o muro do silêncio juntos. Tenho a honra de acompanhá-los neste projeto tão importante. Temas importantes e bem próximos da maioria de nós. Pobredade significa adolescência. É uma fase de descoberta e causa dor. O título derruba o muro é muito inteligente. Transformando toda essa dor em um processo criativo. Por isso nada melhor que a arte e um ator como Cana ajuda nesse projeto. Desejo-lhe tudo de bom da Argentina. É uma ótima iniciativa e eu preciso dela desesperadamente. É um período muito importante que precisa ser ouvido e compreendido. É muito importante dar voz a eles e poder ajudá-los. A saúde mental é muito mal compreendida. Bravo querido é ótimo. Querida iniciativa, vamos proteger nossos jovens e ajudar um pouco as famílias das vítimas do terremoto na Turquia. A verdade é como sempre, sua solidariedade é incrível, com grandes projetos, sérios e confiáveis. Eu adoro isso. Vamos quebrar a muralha do silêncio juntos. Obrigado a toda a equipe que fez isso acontecer. Bravo pode. Poucas pessoas se lembram de ajudar os jovens. A essa altura, poucos médicos otaram pela abiatria, a especialidade médica que trata desse complexo período da vida. Todos sabemos que existem pediatras e até geriatras mas poucos sabem que a abiatria existe. A alienação, dificuldade de comunicação com os pares, ciúme e inveja entre os adolescentes. Problemas dos adolescentes em todo o mundo. É muito bom ter uma iniciativa dessas na Itália. Um excelente exemplo para associações de outros países. Parabéns, porque quando você está ocupado, você pensa nos outros. Dedique seu tempo a iniciativas benéficas à sociedade, contemple-as e trabalhas. Dê vida a projetos necessários. Uma necessidade do nosso tempo é muito importante e premente, meu filho ainda consegue se isolar aos 20 anos, mas felizmente sobreviveu ao momento crítico. Quando ele ficou trancado em seu quarto por horas. Ele agora trabalha como oficial aprendiz em navios e barcos na Turquia e está estudando para se tornar um comandante. Ele encontrou o seu caminho assim como você. Mas os nossos filhos correm perigo até pela separação excessiva dos pais. O mundo oferece-lhes paliativos, ilusões. Estão cada vez mais sozinhos. Boa sorte querida, você já faz um tempo, sabe o que significa, que Deus te ajude. Você merece tantas coisas boas na vida. Quando você nasceu no ventre de sua amada mãe Deus já abençoou sua vida antes de você nascer porque antes de nascermos Deus já nos conhece e sabe que todos nós temos um grande propósito na vida. E não é sobre seu amado Kanyaman. É só para ser um grande homem que é famoso e reconhecido, mundialmente, por todo sucesso e além da fama. Você nasceu com os valores que merece, seu esforço, sacrifícios, determinação, estudos, inteligência e sabedoria. E ser um mundialmente famoso e pessoa conhecida, com capacidade de ajudar qualquer um e qualquer ser humano sem esperar nada voltar. E é assim que Deus nos dá tudo o que você quer. E seu nome significa vida e Deus te mandou ao mundo e depois jogou a receita fora. Então você não não tem uma cópia porque você é único, raro e indispensável porque não existe um grande coração como você e eu não desrespeito ninguém porque em todo esse mundo existe uma pessoa melhor do que eu. Eu realmente quero dizer que não há ninguém como você. Você tem uma essência única e nunca sabe quem você realmente é. É em vão e não, te parabenizo por ajudar as pessoas que precisam de ajuda em todos os sentidos. Que Deus te abençoe mais porque você merece que tudo seja bom na sua vida. Amém? É assim sincero e honesto e verdadeiro e puro e humilde e pequeno pensei. Mas é isso que eu realmente quero do fundo do meu coração com todo o meu coração, alma, aura, amor e amor e a luz. Seja muito feliz por você e linda querida. Como professor, estou particularmente feliz com esta iniciativa. O mundo adolescente era frágil ontem, mas especialmente hoje e precisa do nosso apoio. Pode ser um exemplo positivo para todas as crianças. Eramos todos adolescentes, todos excluímos o mundo. A maioria das pessoas decidiu abrir a porta e enfrentar os mil e um desafios da vida. É a mais delicada das transições. Mas é verdade que os adolescentes sabem que o que você faz pela primeira vez nunca é fácil. Converse, enfrente e pergunte. E nós adultos devemos aprender a ouvir e muitas vezes a alegria da vida dos adolescentes que vivenciam tudo intensamente. Obrigado por esta tentativa de cortesia. A excelente iniciativa. A adolescência é a fase em que passamos por incertezas sobre o que queremos fazer. Emoções são constantemente confrontadas. Reações impulsivas e decisões que tomamos não são certas. Decisões que trazem consequências que levam à dor, à frustração, à falta de motivação e crescimento como pessoa social. É mais importante do que a educação profissional que apliquemos a educação emocional, na qual temos as ferramentas adequadas para operar. Para que as crianças de hoje sejam capazes de superar os desafios emocionais que enfrentam profissionalmente como bem, os jovens precisam ser ouvidos, acompanhados e cuidados. Eles são um grande recurso para criar um futuro melhor. Melhor derrubar a parede e ouvir. Uma grande iniciativa com grandes resultados. Obrigado por fazer do mundo um lugar melhor. Seria bom se Khan e Demet se unissem nessa iniciativa para ajudar crianças e jovens. Isso seria bom. Ambos entram no mesmo problema. Nós nos juntaríamos e acabaríamos com os insultos e desrespeito que todos nós tivemos ultimamente. Eles vencem e nós vencemos. Ótimo trabalho, rezo para que tudo dê certo. São pouquíssimas pessoas que se dedicam a esse trabalho. Você é uma delas. Seu coração está no lugar certo. Que bom que te encontrei e sou seu fã. Acompanho você não só há um tempo, mas há cinco anos porque sei o que você fez não é um acidente. A sua ajuda há anos, obrigado quem quer que seja nossos jovens querem atenção. A adolescência é uma fase física e emocionalmente complexa e dinâmica na vida de uma pessoa. Nesse período ocorrem diversas mudanças no corpo que afetam diretamente a evolução da personalidade e o desempenho pessoal da sociedade. Por isso a família e a escola são tão importantes. Vivemos em uma época em que não há tempo, não há tempo para conversar, não há tempo para cuidar, não há tempo para ouvir, não há tempo para brincar, não há tempo para perceber o mal que estamos fazendo às crianças e, finalmente, criar adolescentes e adultos rebeldes, indivíduos, céticos etc. A estrutura familiar é essencial, nossos filhos amadurecem muito cedo. Posso dizer muito porque há um assunto que precisa de ajuda rápida e adorei a iniciativa Caniaman for Children Caniaman. Divulgar e dinamitar este projeto é, sem dúvida, uma grande ajuda para salvar a vida de nossas crianças e, finalmente, salvar seu próprio futuro e a humanidade. Parabéns, o que você precisar, estaremos juntos com você.